Quando eu vejo um Sebum trabalhando, me dá medo, porque ali é meticuloso, ali é um cara que é louco. Então não me assusta ele operar o joelho, não me assusta nada disso. Nada. Nada. Porque, de repente, para algumas pessoas, pode pensar assim, o cara vai operar o joelho, tu acha que ele vai vir 100%? Nunca menospreze uma pessoa que faz aquilo... Que ama. Ama, meu irmão. O Eduardo é prova disso. Não. Correr fora de série, velho. Então, não menospreza não, filho. Pelo contrário, ele vai dobrar a atenção e a dedicação. Ele vai dobrar. Não é tipo, perrou o joelho, beleza. Não, perrou, mano. O cara vai vir com a faca no dente. Não faça isso. Não faça isso. Não cometa esse erro. Vai se arrepender. É mesmo. Entendeu? Aí, Pablo, você está ouvindo, o Pablo aqui. Você está ouvindo, não é? Sebum vai vir com a faca no dente. Você está vendo isso aí, não é, mano? Não, porque, assim, é um cara, eu vejo assim, análise igual o Guerra. O cara já tem tudo. Marca de suplemento, está no Walmart agora. Pô, bem-sucedido, empreendedor, tudo. Se ele está vindo, ele quer fazer história. Ele não vem para perder. Ele não vem para brincar. E, quando você fala de Ramon e de Sebum, automaticamente o Brasil esquece dos outros que também estão treinando muito. O que pode surpreender. E, nesse mesmo tempo, o pessoal esquece que é o topo da cadeia. Não tem para onde ir mais. Ali estão os melhores. O Derek é da mesma categoria? O Derek é open. O Derek, estou falando da open, né? O negão que você falou que treinava em 2019, ele era outra categoria. Nem era open. O Derek é o negão que era da... Não, o Derek é o branquinho. É o branquinho. Ah, o Derek das veias. Derek, Derek. Não, esse é o Nick. Pô, você sabe que eu manjo muito, né? Nick! Deixa comigo, deixa comigo. Por favor, Jordan. Por isso que era tão importante o Fernando Vargas aqui comigo. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar não, velho. É isso aí mesmo. Vamos lá. Entendeu? Então, tipo... Isso. Isso. Ele está me soprando aqui que o Derek é o que estava com problema nas pernas. Que veio um monstro agora. É, que você me mostrou a foto que a gente estava vendo naquele dia, né? O cara botou as pernas. Isso, beleza. Manjo demais. Ô, meu Deus. O Brasil esquece que tem outros treinando muito forte nesse momento. Exato, cara. Então, tipo assim, todo mundo está indo para o mata-mata, filho. Não tem como. Não tem como. Tem que fazer o melhor sempre. Sempre. E o nosso Open? O Brasil na Open. A gente está com uma esperança gigantesca no William Martins, que chegou a ganhar 160 quilos aí. Sim. Que fez um off gigantesco. O que a gente pode esperar? Eu, ó, vou te falar. Eu gosto do William, irmão. Eu vejo um William novo no palco agora, entendeu? Todo dia, quando eu acabo de treinar, ele está chegando para treinar. Até porque a gente tem o mesmo treinador que ajuda a gente, que é o Rodrigo. Você treina que horas e meia, normalmente? Meio de meia. É o horário que você treina. Meio de meia, tem umas duas ali, é o tempo que eu estou ali na Ironberg. Sim. E logo depois ele está chegando. Um pouco de três, porque eu acabo de treinar, já vou comer. Aí, estou ali comendo, resenha, aquela coisa, daqui a pouco ele já chega. Gigante. Enorme. Então, pode esperar que vai ter um William diferente. Vai ter um William diferente. Vai ter um Open diferente no Brasil. Eu cometo algum erro, se eu falo aqui, que ele vai ser o maior Open que o Brasil já teve? Não, não é um erro. Não é, né? Porque eu tenho os fãs do Brandão que me crucificam, se eu falar isso. E eu gosto do Brandão também, tá? Sim. Só que eu vejo o William já numa outra prateleira. Não, o pessoal tem que entender que são armas diferentes. São corpos diferentes. É igual você pegar... Jay Cutler e Flex Willian, sei lá. Ok, os dois eu conheço, mas tá bom pra mim. Entendeu? São diferentes. Os dois são bons. Sim. Porém, são diferentes. Ok. Um William nunca vai ser um Brandão, um Brandão nunca vai ser um William. São linhas diferentes. Linhas diferentes. Entendeu? Então, isso não quer dizer que um é melhor, outro é pior, não sei o quê. Ah, vamos ranquear. Não, o Brandão ficou... Foi para a Olímpia. Pô, legal. O outro tá trabalhando. Simples assim. Aqui eu não vou pichar a sardinha para ninguém. Sou imparcial nisso. E tem que ser mesmo. Entendeu? Só que as pessoas têm que saber olhar e julgar na sua devida proporção os dois. Certo. Além do Brandão superior, sim. Mas o nível de músculo... Qual seria a palavra? Muscularidade do William é maior. Ele tá bem maior, né? Entendeu? Então, vamos ver como é que vai ficar. Todo mundo pronto ali, batendo, legal. Né? E a galera tá falando aqui na internet sobre o Nescau. Eu vou falar uma coisa sobre o Nescau, cara. 2000... Acho que ano passado nós estávamos no Rio de Janeiro. Não sei se foi ano passado que a gente tava... Acho que foi. E nós távamos treinando numa academia na frente do hotel. E o cara, cara... Eu tava fazendo costas ali, treinando tudo errado. Ele veio... Ô, irmãozinho, tudo bem? Eu falei, tudo bom, Nescau? Beleza, pô. Nescau, né, velho? Treinar aqui. Posso treinar aí com você? Eu falei, ah, velho. Que top. Que top. Eu falei, pode sim. Ele falou, ó. Posso te dar um toque aqui nesse exercício? Pode. Faz assim, assim, assado, assim, não sei o quê. Cara, coisas pequenas que pra mim significam tanto, velho. E pra algumas pessoas eu falo, mano, e aí? Cara, eu treinei com Nescau, brother. Tipo, o cara tava lá, humildão, trocou uma ideia, me deu uns toques. Eu nunca vou esquecer isso. Claro. Que bagulho louco. Pra algumas pessoas pode ser viadagem. Pra algumas pessoas pode ser pequena, mas pra mim significou tanto. Porque eu tenho tanta intimidação pelo bodybuilding, mano. Porque eu sei o quanto esses caras se dedicam. Não, você respeita o negócio. É lógico, cara. Eu falo, meu Deus do céu, que nem o Vitor Boff. A gente tava com... O estande da Black School tava aqui. O estande da Max tava aqui. Beleza? O nosso podcast tava em cima do nosso estande. Porque foi feito todo um planejamento pro nosso podcast. E a nossa central também fica aí em cima do nosso estande. O Vitor Boff foi campeão. Foi ano passado, eu acho que foi isso. Que ele foi campeão no Rio de Janeiro. E aí, cara, ele veio, ele foi lá no estande da Max. A gente tava de frente. Cara, a gente parou o podcast assim e aplaudimos o cara, velho. Legal. Nós aqui da Black School, nós olhamos pro cara assim, paramos tudo e... Mano, parabéns. O cara, velho, ficou uma hora conversando com a gente lá no hotel. Todos os atletas da Black School assim... Nós temos muitos atletas que não são reconhecidos na mídia. São pessoas que treinam, são campeões da vida, entende? Claro, claro. Que, mano, estão atrás de um sonho também. E ter o Vitor Boff durante uma hora resenhando com a gente ali, foi um prêmio. Renovou a vontade dos caras estar no palco. Não, imagino. Pô, cara, que isso. Foi sensacional, sensacional. Eu tiro o chapéu pra esses caras, mano. Você entendeu? Top, top. Significa muito.